Oi, rapaziada, meu diabólogo e galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal E dessa vez estamos aqui com um vídeo brabíssimo Que hoje nós vamos relembrar os velhos tempos de CSGO do Mano Jabó Véi, eu falar esse tipo de coisa, eu tô me sentindo muito senhorzinho E olha aqui, mano, eu tenho 26 anos Eu tô me sentindo um senhorzinho, porque a gente tá falando, rapaziada Hoje vamos ter um conteúdo muito legal Porque hoje, pra quem não lembra Quem lembra ali, ó, tá passando agora Editor, editor, calma no coração, tá passando agora O quê? Os vídeos editados pelo Frost e Fred Movie do Jabota Quem lembra, hein? Quem lembra do Frost, rapaziada? Quem lembra aqui, eu quero ver o seu comentário aqui, aqui embaixo Você que é dessa época, você muito querido por mim E vocês também, nossos espectadores, também muito querido por mim Muito obrigado por assistindo o Mano Jabota E acompanharem o canal, porque nossa ideia aqui é trazer um conteúdo brabo pra vocês De puro Counter Strike, e hoje é puro Counter Strike pra vocês Bom, rapaziada, pra quem não sabe mais ou menos a história de como que o Mano Jabota Chegou nos altos níveis do CS, né? A águia 2 pra cima, né? Tipo, eu digo assim, tipo, dentro do matchmaking do Counter Strike Como que a gente conseguiu essa proeza? Foi jogando muitas, mas muitas mesmo Tanto é que no meu CSGO, na minha conta, men As estatísticas de maior... de mapas que eu mais joguei na vida da minha conta Foi o mapa inferno, rapaziada Junto com o meu Mano Frost E ele simplesmente agora lançou um canal novo no YouTube Ele se relançou novamente na internet E eu recomendo vocês, rapaziada Estarem acompanhando o conteúdo do Frost Porque ele é um camarada meu de mil e anos atrás Eu até que a gente é amigo na Steam desde 2014 2014 já faz 10 anos Eu tô me sentindo um senhorzinho Falar que tem 10 anos Não tô entendendo Então, sem mais enrolação Vamos ver um puro Counter Strike agora Que hoje foram partidas sensacionais com o meu Mano Frost Se inscreva no canal do Homem Que o Homem vai tá soltando um monte de conteúdo nervoso pra vocês Beleza? E bora lá pro vídeo Roda a vinheta e vocês sabem, né? Ah, mas eu não sei se vocês sabem Vocês sabem hoje que troca? O quê? Trocar a skin de CS? O quê? Pirateswap, rapaziada Que é um site super completo Super fácil de utilizar Vocês podem tá trocando a skin de CS de vocês Vocês podem tá vendendo a skin de CS de vocês E inclusive também comprando a skin de CS lá Tudo é possível lá no Pirateswap, mano É um marketing completo de skins de CS2 Podem utilizar Tem também o meu cupom jabuti, rapaziada Que se vocês utilizarem Vocês vão tá ganhando 35% de bônus Pra depositar lá no Pirateswap E tá comprando a skin de vocês, rapaziada Muito bacana Lá é um site muito legal E muito confiável de usar Então, rapaziada Tá aí a dica pra vocês Usem o Pirateswap Que é sensacional E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o meio do lado Calma, 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 o G conserta Mais G Só um punicora Jabuti, faz cimento aí, eu vou fazer atrás de você agachado Baguei, tá? É só isso, ó É bem, é bem Meu Deus Você corta o nosso Corta aqui, gente Você corta o nosso Tá no ar, a gente tá no ar Quer fazer um totem aqui? Olha, Jesus, pô Bora, tá vindo o meio Dois, dois e meio, dois e meio, dois e meio Pode confiar Vamos fazer a flame close P9, pode ser, né? Tá Nossa, era rush e meio? Boa C4 Bora, bush Bora Muito forte, muito forte Já era, nossa, tá? Não dá pra ser não Queimou? Temou muito, temou muito A SWAT na banana, hein? Tem smoke Nossa Smoke infinito Nossa, isso é muito bom Cara, segura mais um pouquinho pra smoke Pode fazer smoke já O cara deve estar muito bravo Nossa 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 Pode ter nipado? Pode ter nipado? Pode ter nipado Provavelmente É, maravilha Bungu uma, bugu uma Smoke uma Boa 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 Nossa Nossa, é lá Tem um cara Tem um cara na direitinho No nipo Vai aparecer pra ajudar ele Merda Não, valeu Não tem smoke aqui Não tem smoke aqui Pode ir, vai lá Vai, 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 vai lá Esse pra cá Acho que não Acho que vai ser Ah, que mentira, mano Era um tapete Um dentro do bom Toma bang Mano Esse cara tá me esperando já Aqui, ó Toma bang Banguei, banguei Boa 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 Tá bom, bora Boa 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 Tá vindo Tá vindo, chegou o carro Já Vai dar cara Ai, acho que taguei, tá Peguei um Cai Meu Deus do céu Tô olhando, tô olhando Tá Carro ainda, carro ainda Boa Ô, louco Bora, bora, bora Vamos pegar Peguei um Tá em paz, tá em paz Boa Resolveu, resolveu Vamos lá, vamos lá Tamo indo já Vai ser lá, certeza Bora retake Tapete Tapete ainda? Vou abrir ele Vou abrir ele Vou abrir ele Então bombe Pegou meu miado Droga Droga, não deu tempo de olhar Bora, guys Vamos embora Tapete Tá nele Tá em cima Não morre, não morre Tuxa Baixo do fogu Nip chegou Bora, bora, bora Bora Que acabou, que acabou Beleoteca Você é louco Tá me dando tiro Perdão, bluma Nossa Major Major Vou plantar ainda Nossa Dois costas Dois costas Mais um, mais um caviarra Os últimos Os últimos Dois por meio Aí Calma, calma Calma, calabredo Calma, calabredo Tem que ter base aqui Eles são armada Tá, tô com AK Certeza de que tá no lado Pode ter bomba Também, né Acho que não Acho que não Acho que os dois Da... Aí, ó MF avançado MF Mais um aí, tá? Meio um xuxa Meio passou, gente Boa Nossa, que round lindo Acho que é arco, não? Esse cara não jogava B? Meio, 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 meio Meio? Caverna, caverna, caverna Eu vou morrer Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Vou swing, ó Nossa Nossa Se fosse uma AK, hein? Boa É, plantar pra ganhar dinheiro, mano É bom Boa Boa Mano, dois na, dois na, dois na, dois na banana Dois na banana Dois na banana Cara, os dois da B Os dois da B Peguei um Chegou aí, já Chegou sim Tá, Nip, tá Nip Tapa o Nip Nossa, mas é doido, né? Boa, gente Boa Você é louco, mano Roundaço Boa Boa Um tempo tem dois É Falei base Olha aí, caixão Tá do bombe, acho, tá? É beta Bombe é nosso, bombe é nosso T, 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 T Base Todo um Último round, viu, gente? Sim Dois bases, dois costas, dois costas, dois costas, dois costas Dá pé na base aqui, dá pé na base aqui Boa, é novo Acabou Já era pros cara Vamos pra radar Vamos pra radar Banga duas, puma, banga duas, puma Nossa, achei que ia ser facada Vai GG, foi muito bom Meu Deus, GG demais, velho Baita jogo, mano Baita jogo Da hora, velho Gostei Dezenove vírgula Noventa e nove novecentos e noventa e nove nove Noooossa Vinte K Nossa Boa 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 Que? O 5K? Nossa, ele me matou Boa Tem um caverna Um caverna aqui comigo Uhum, scout Nossa, que susto, mano. Jogo de terror, jogo de terror, jogo de terror. Nossa. Mano, e ele tá 0 barra 5. Tapete. Dormiu. Desculpa, Jeff. 5 a 0. Tá. Não, eu quero ficar aqui, eu acho que aqui. Vai filho, vou bagar pra você, vou bagar pra você, vai lá, vai lá. Vai. Vai. Mano, que bang boa. Ó, a moleta tá tudo melhor, ó. A peixe tem? Bora. Será que eu fico B? Puxa, xuxa. Entendendo bomb, será que tá de alto, tá? Pô, vai. A C4 lá, né? Ai, pô, mano. Ai, pô, mano. Ai, pô, mano. Mirian, eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu vou dar um take shot, velho. Banguei ele. Tá com você, Jabota. Tá aí, MF. MF, 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 MF. Ai, foi um minerado de Umbi. Nossa. Ele é bom, tá? Todo mundo frangelido, tá? Deixa acabar o tempo pra ele ficar sem dinheiro. Rasguei ele. Correndo, correndo, Jabota. Calma. O tempo. Nossa, eles tão chegando, eles chegaram. Mais um. Eles não sabem de você. C4, 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 C4. Xuxa. Dois xuxas. Mais um. Boa, Furion. Ai, Furion. Ai, Furion. Boa. Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa. Tem mais um, Ash. Nossa, mano, tá lá. Um meio. Um. É tua, Furion. É tua, Furion. Nunca perdi essa trocação. Xuxa. Xuxa C4. Boa! Não pode entregar o 3 a 0. Não mano, pelo amor de Deus. Boa! Boa! Atirou na minha frente. É um AWP só. C4 lá, tô indo no ar. Ó, deu um meio, hein? Vai abrir, Froxa. Retro CT, CT, CT. Matei, matei, matei. Ah, AWP no meio, gente. AWP parado no meio. E a C4? C4 vai aqui na B. Mas é nossa ainda? Pegou. Tá, AWP meio, AWP meio. AWP areia... São dois AWP. Esse cara aqui, tem esse cara aqui. Boa. AWP areia. É de vocês, gente. De vocês. Eu achei que ele já tinha matado! Nossa! Mano, tá na boca! Nossa, vai ser pra B, rapá! Ficou igual um panetone também, velho! Mano, 4k, o quê? Valeu! Ia ser engraçado se pegasse! Esmocar avançado! Também acho! Bora! 1, 2, 3 e foi! Bora, 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 bora! Boa! Bora, bora! Ah, ele é muito bom! Tapete, né? O cara sentadinho! Bonitinho! Ficou emo! Falei mesmo! Nossa! Eu precisava acertar o primeiro tiro de todo jeito! Tem campanário, tá? Campanário? Tem campanário! Não, copa não, copa não! Morro o ninja! Arir, arir! Peguei arir! Costa, costa! Arco, peguei! Calmou, calmou! Vai ser meio, acho, tá? Boquei Xuxa! Patei fechado! Ele pode fazer ninja tapete! Cuidado, gente! Não vai! Eu também! Pronto! Linda, gente! Aldaço, bora! Bora! Pichado, né? Não deram o cara meio! Pode ser stack B! Pode ser stack B! Pode ser stack B! Peguei! Matei stack! Não vi nada a pé! Check bomb! Check bomb! Banana, banana, 2! Banana, 2! Moleque! 2, 2, 2! Tá com um burro lixado aqui! Eu tô triplo, tá? Tô fechado, já bota! Ai, é... agachado na fonte, agachado na fonte! Pomei ele, pô! Põe a mente dele! Nossa! Eu dormi! Não tem kit não, tem kit não, tá tranquilo! É? Nossa, que bom! Nossa, gente ganhou, tá bom! siamo! Gotou o tapete! Vai bater devant! Boa, Dylan! Boa, pela minha! Aqui, acabou! Ela está me caindo. Ele está aqui? Do! É! Oh, não! Eu estou me roubando! chato. Ah, o problema é chato. É, roubaram o meu lugar ainda, velho. Tem uma bang. Bang trabalhada. É isso, mano. Top, 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 top. Inferno não tem o que fazer, né, velho? Não, a gente é, pô, 20 anos já que não perdemos. O quê? 20 na área? 20? 20 na área? 20 na área? Você é louco. Você é louco, você é louco. Top. Vou dar uma olhada a rato, só estrifar, só. Rato clear por enquanto. Tem meio, bastante. Opa, tem barulho aqui pra B. Rotacionando B. Rotacionando B. Fez walk. Boca do B, boca do B. Boca do B. Rato é nosso? Batei no B. Peguei um. Tô no meio, tô no meio. Tô jogando o pé. Ainda pegou o meio. 2B ainda. Mano, comeram, comeram. 1, 2, 2. Volto, volto, volto. Não tô ferindo. Um rato. Nossa senhora, nossa senhora. Nossa. A gente tá acostumado a ganhar sempre, mano. Vamos perder um pouco. O quê? Não vai vir. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Duvido. O silêncio da quebrada ali. Olha a cara, curioso. É um bonitão, bonitão, bonitão. Não, 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 é todo mundo. Todo mundo, é todo mundo. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso na vida. Nunca vi isso. Meio recuou. Um rato, dois ratos, dois ratos indo. Mais um. Boa. Boa time. Pegou um rato. Tem. Peguei mais um rato. Opa, barulho B. B close. E um rato, eu acho. B close e um rato. Rato, rato, rato. Rato bateu já, rato bateu, gente. Voltou, voltou. Rato voltou, rato voltou. Acho que é indo lá, tá? Não sei. Tem que falar da B ainda. Ai. Droga, mano. O último tava na B. Boa sorte. Boa, mandou muito. Roundasso. 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 Roundasso.